Fala aí gente, tudo bom? Eu sou o Radz e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E aí como vocês estão, sexta-feira Z, estamos tendo algumas boas promoções aí, agora retomando né. A última semana foi fraca de promoção, agora entraram alguns jogos interessantes em todas as plataformas. Eu curti até essa semana. Antes de começar o vídeo, se você puder deixar o like e se inscrever no canal. E também lembrando que está tendo aí as chances de você concorrer ou um Xbox Series X ou um Playstation 5. Para isso acessa o primeiro link na descrição e leia as regras para você participar. E só coloca seu nome se de fato você for participar, beleza? Que aí você ajuda a gente a organizar direitinho. E então sem mais enrolations aí, puxa um banquinho, senta aqui do lado. E vamos falar dessas promoçãozitas aí. Começando sempre aí com a Steam, nós temos o jogo do Star Wars, o Jedi Fallen Order, por menos de 4 reais. Como assim? Se eu fui na Steam o jogo estava 200 e pouco, como é que está 4 reais? Pois é meu amigo, acontece que está tendo uma promoção no primeiro mês da EA Play na Steam. Agora você pode assinar a EA Play pela Steam. Está custando 3 reais uns quebradinhos, quase 4, no primeiro mês de assinatura. E você vai levar um catálogo de jogos durante aquele mês que você vai poder jogar. É tipo um Game Pass da EA, né? E nesses catálogos está o recente Star Wars, o Jedi Fallen Order. Que talvez seja o mais caro que eu acho que está no catálogo hoje. Talvez vale muito a pena você assinar esse mês só para jogar o Fallen Order. Ou simplesmente você jogar o Fallen Order e mais outros jogos, dependendo de quantos jogos você consegue jogar em um mês. Lembrando que este valor de menos de 4 reais só vale para o primeiro mês da assinatura. E depois ela passa a valer 20 reais. Você assinando, eu recomendo você já ir lá e cancelar. Porque aí ele não vai cobrar você no próximo mês, senão você acaba esquecendo, né? Então, está muito baratinho, cara. Tipo, 13 e pouco para você jogar um Jedi Fallen Order, que talvez seja o mais valioso ali atualmente no pacote da EA. É óbvio que existem outros títulos, como The Sims, o próprio Mass Effect, que talvez seja um dos maiores títulos também aí para mim. Que são jogos excelentíssimos. Então, vale a pena. Tipo, é muito barato pela quantidade de jogo que dá para você jogar. E com o anúncio aí de hoje do Resident Evil Village, nós temos várias promoções de Resident Evil rolando. Não só aqui na Steam, como nas outras plataformas que a gente vai falar aqui também. Então, recomendo, se você quiser um Resident Evil específico, olha na Steam. Mas eu coloquei aqui o que mais me chamou a atenção. Você sabe que eu gosto de bundles barato e está tendo bundles do Resident Evil 2 e do Resident Evil 3 Remake por 65 reais. Um jogo que, no caso do 3, é quase um lançamento. É um jogo que lançou há menos de um ano. E você vai ter o 2 também, que é um jogo excelentíssimo por 65 reais. Mais barato, às vezes, que um jogo full price. Então, realmente está valendo a pena. E tem outros jogos de Resident Evil que também estão em promoção. Então, lembrando, dependendo se você quiser um específico, dá uma olhadinha. Porque está tudo em descontinho maroto mesmo. Está baratão. E, por último, nós temos o Binds of Isaac. Aquele joguinho que a gente pega na Steam que está mega barato, sabe? Ele está 1,70 reais. 1,70 reais. Olha a pechincha que está esse jogo aqui, velho. Cara, é muito útil. Você pega as trocadinhas do carro e você compra isso aqui. É um jogo de roguelike. Onde você está no porão da sua casa. E você precisa enfrentar vários bichinhos na sessão da tarde. É um jogo bem hardcore e sim que você vai passando com levels procedualmente gerados até você chegar no final. Você vai passar por chefes, inimigos, grotescos e uma dificuldade bem louca. Então, Binds of Isaac é um joguinho muito divertido. E estou recomendando ele porque está quase de graça. Indo agora para as promoções da PSN. Começando com o grandissíssimo Persona 5. Custando apenas 31 reais. Persona 5 é aquele jogo que tanto o seu combate é mega divertido e gostoso de se jogar. Quanto a história é muito boa de se consumir e de se aproveitar. É um excelente jogo. Principalmente se você é fã de animes e RPGs. Porque isso aqui é gostoso. Ele você, além de você ter o jogo, você anda pela cidade que você meio que se sente, sabe? No Japão. O que é bem interessante. E é um jogo excelente. Eu recomendo muito. Com um único porém que. Não tem legenda de português. Então se você não gosta de apoiar jogos que não lançam em português para cá. Ou simplesmente você não entende inglês. Mas aí não vale a pena no caso. E também temos o Yakuza 0. Custando 20 reais. Com quase uma pegada de Persona 5 no questão de cidade. Só que aqui bem mais amplo que Persona 5, né? Yakuza 0 é um jogo sobre a máfia da Yakuza. Um jogo de beat'em up. Com uma história interessante. E além disso, muita coisa secundária para se fazer, cara. A cidade tem basicamente de tudo. E quanto Persona 5 você se sente vivendo um pouco no Japão. Eu acho que o Yakuza 0 é a melhor experiência de você se viver. Em Tóquio, velho. É um bagulho muito insano. Um jogo excelente também. Com boas horas de gameplay. E 20 reais também. É um preço muito em conta para esse jogo. Outro jogo aqui que tinha aparecido em promoções da Steam. Que agora está com uma boa promoção no Playstation. É o Deus Ex. Mankind Divided. Se você queria jogar um Cyberpunk. E não está conseguindo no Playstation. Se está rodando mal. Deus Ex é bom. Uma boa pedida. Não é um nível de mundo aberto de Cyberpunk. Mas é um jogo do gênero Cyberpunk. RPG. Futurista. Deveras interessante. Seja pela sua história. Pelas suas escolhas. Pela forma de builds e moldes que você pode ali encaminhar o seu personagem. É um jogo muito interessante. E que te dá grandíssimas horas de gameplay também. E jogatina e felicidade. Então está aí custando bem baratinho mesmo. Outro joguinho interessante que está em promoção. É o Vampires. Está com 75% de desconto. Apenas por R$50. Um jogo onde você vai passar na cidade. Que está acontecendo um surto estranho. Pois é. Qualquer semelhança é mera coincidência. Um surto esquisito. Mas em que aqui obviamente tem algo mais por trás. Que são coisas vampirescas. Eu poderia dizer. Esse jogo é bem divertido. Além de você poder conversar bastante com personagens. Ter os seus caminhos e escolhas. Tem combate também que é bem divertido. Uma ambientação bem interessante. Vampira é um dos jogos que eu curti jogar bastante. E que eu também dou uma recomendada boa aqui para ele. Que é um jogo. Não, mas se você gosta dessa temática de vampiro. Eu acho que ele é um prato cheio. E indo agora aqui para o Xbox. Entrou alguns joguinhos aí em promoção. Não foram ainda gigantes jogos. Mas temos jogos interessantes aqui. Para a galera do Xbox também. E nós temos o jogo que é um bundle também. Que é o Limbo e o Inside. Eu adoro esses bundlezinhos. Limbo e Inside são jogos de plataformas. De resolução de puzzles. E de uma história mega misteriosa. Onde você tem que observar as coisas. Tentar tirar leite de pedra para descobrir da história. Porque é tudo muito obscuro. Além disso ele tem uma mecânica de gameplay gostosa. Que você vai passando do início ao fim. Observando o cenário. Falando o que está acontecendo aqui agora. E ao mesmo tempo você resolve os puzzles para passar. E do nada acontece umas bizarrice. Que você fica louco. É dessas doideiras mesmo. Inside Limbo são dois jogos bem interessantes. E que também dão um tempinho legal de gameplay. E por apenas 20 reais. Com certeza é um preço muito bom. E continuando da vibe de Resident Evil. Que está em promoções. Nós temos Resident Evil 7. Se você ainda não jogou o 7. Para se preparar já para o 8. Ele está 43 reais. Custando um preço bem interessante. Por um jogo aí. Já triple A. E um jogo com uma história de veras interessante também. Resident Evil 7. É um jogo muito legal. Que estreou a mecânica de primeira pessoa. Na franquia. Que deu controvérsias. Deu. Mas que ainda assim é um excelente jogo. Não o descarte apenas por causa disso. E meus queridos. Esse aqui. São os jogos que estão em promoção. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não se esqueça de contribuir com aquele like. Para ajudar nós. Se você quiser concorrer ao PS5 ou Xbox. Acesse o primeiro link na descrição. Que eu estou deixando para vocês. É isso. Um grande beijo. Um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis e fui. E aí.